Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dobruski e gente, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês de três opções de ovos de colher pra você fazer em casa, que ficam super lindos, são super fáceis de fazer se você for criança, se você for novinho, você também vai conseguir fazer e eu gastei muito pouco fazendo eles se você fosse comprar esses mesmos ovos, você pagaria até 50 reais nele e eu consegui fazer cada um por mais ou menos 10, 15 reais então se você quer economizar nessa páscoa, mas mesmo assim fazer ovos super lindos, bora conferir esse vídeo lembrando que se esse vídeo aqui bater 10 mil likes até a páscoa, eu vou trazer pra vocês o ovo de colher de unicórnio, todo colorido, mas só se esse vídeo bater 10 mil likes, então clica no gostei não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo e gente, eu tô esperando vocês lá no Instagram porque eu sempre tô papiando com vocês por lá, fazendo stories, fazendo lives e se você for na minha última foto e comentar a hashtag páscoa, eu vou seguir 10 pessoas que comentarem isso por lá, tá bom? mas gente, é isso, sem mais enrolação, vamos lá agora conferir esses ovos de colher super fáceis e super gostosos pra fazer em casa então pessoal, vamos começar a fazer o nosso ovo de colher super gostoso por primeiro você vai precisar dessas forminhas que eu tô mostrando aí pra vocês se você quiser fazer o seu próprio ovo, você vai precisar dessa forma mas se você optar por comprar o ovo já pronto, também não tem problema eu comprei esse kit aí, que vem dois, mais uma forminha de silicone e com ele não tem erro e daí você vai comprar chocolate pra derreter pode ser ou em barra ou esse já meio picadinho eu comprei esse que eu tô mostrando pra vocês ele já é um chocolate próprio pra ser derretido vou derreter esse chocolate em banho-maria se você quiser, você pode optar por derreter esse chocolate no micro-ondas mas eu, gente, de três vezes que eu derreto chocolate no micro-ondas duas vezes eu queimo no micro-ondas é muito fácil você queimar o chocolate no banho-maria meio que não tem erro então eu sempre faço dessa forma vai colocar o teu chocolate ali em banho-maria vai começar a mexer até que ele derreta completamente depois que derreteu, você vai deixar esfriar um pouco e depois que ele já tiver esfriado você vai começar a colocar na sua forminha até ali aquela marquinha onde tá mostrando colocou o chocolate até ali você vai colocar a forminha de silicone da mesma forma que mostra as instruções e depois disso você vai colocar a terceira peça e então você vai virar essa forma de ponta de cabeça da forma que eu tô mostrando aí pra vocês pro chocolate escorrer em todas as partes ali da forma feito isso, a gente vai colocar essa forminha no freezer, né? no congelador e vai deixar ali por mais ou menos uns 20 minutos, meia hora depois disso você vai desenformar o seu ovo é super fácil desenformar esse ovo da forma que eu tô mostrando ali pra vocês sobram uns restinhos, mas aí você só tira com uma faca e o ovo fica perfeito daí a gente vai começar a fazer o nosso brigadeiro em uma panela você vai colocar uma lata de leite condensado se você quiser você também pode usar margarina ou manteiga no meu caso a margarina que tinha aqui em casa tinha grãos e daí eu pensei gente, brigadeiro com grãos não vai ficar bom então acabou que eu não optei por usar margarina e daí você vai colocar ou achocolatado em pó ou chocolate em pó ali no leite condensado e você vai começar a mexer por uns 5 minutos até que esse brigadeiro comece a desgrudar do fundo da panela quando ele já estiver nesse ponto você vai também colocar uma caixinha de creme de leite e também vai começar a mexer ali até que ele fique bem homogêneo da forma aí que eu tô mostrando pra vocês também vai deixar esfriar e daí a gente vai pegar o nosso ovinho recém-feito e depois de frio, gente se você colocar quente o chocolate vai derreter não vai dar certo depois que teu brigadeiro esfriou você vai começar a colocar ali naquele ovo coloquei pela metade e daí eu peguei morangos gente, existe combinação melhor do que morango e chocolate? na minha opinião não tem coloquei metade ali do ovo e daí eu coloquei um monte de morangos eu optei por colocar o morango inteiro dentro ali do ovo porque quando você pica o morango ele solta muita água então eu tava com medo de dar alguma amolecida então eu optei por colocar o morango inteiro colocados os morangos a gente vai cobrir de volta, né? com o resto do brigadeiro até em cima do ovo e também vai colocar um pouco na geladeira feito isso, agora a gente vai decorar o nosso ovo eu no meu caso peguei esse saco de confeiteiro que eu tô mostrando aí pra vocês coloquei um pouco do brigadeiro que eu também deixei na geladeira um pouco pra ele endurecer melhor coloquei nesse saco de confeiteiro e fui fazendo esses fininhos aí que eu tô mostrando pra vocês e gente, seguinte sou péssima na cozinha mas se eu conseguir fazer isso juro pra vocês que vocês também conseguem depois de um tempo você pega o jeito e daí eu fui decorando ali em volta pra ficar mais bonitinho e daí eu com uma faca eu comecei a cortar uns pedacinhos de chocolate joguei ali em cima também e depois disso eu peguei uma forminha de morango e eu peguei os morangos mais bonitos que tinham e eu coloquei ali em cima pra decorar depois disso você vai comprar ou fazer em casa uma dessas caixinhas que eu tô mostrando aí pra vocês nessa caixinha eu paguei seis e pouco então assim, gente provavelmente em alguns lugares pode ser que você ache até por mais barato coloquei o meu ovo bem bonitinho ali naquela caixinha e gente, o resultado do ovo de colher de morango ficou assim ficou extremamente gostoso super bonito e gente, falando bem sério eu acredito que em cada ovo eu gastei menos de 15 reais eu gastei cerca de 10 reais em cada ovo e se fosse pra comprar um ovo desse sairia 30, 40, até 50 reais então valeu super a pena e agora a gente vai fazer o nosso ovo de colher de negresco também fiz a forminha coloquei um pouco do mesmo recheio, né? do mesmo brigadeiro peguei alguns negrescos e comecei a moer ali em cima sabe? bem no meio do nosso ovo pra ficar um recheio tampei de volta com o mesmo brigadeiro até lá em cima do ovo depois disso eu peguei mais farelinhos de negresco joguei em cima peguei duas bolachas de negresco e coloquei em cima só pra decorar também coloquei em uma dessas caixinhas e o resultado ficou assim esse de negresco também fica super gostoso se você tem aquele amigo que adora essa bolacha e você deu esse ovo pra ele tenho certeza que ele vai adorar agora o último ovo de colher que eu vou mostrar pra vocês é o de Bueno, né? do Kinder Ovo também com o mesmo recheio gente, eu usei o mesmo recheio pra todos os ovos que esse recheio é bem clássico, né? de brigadeiro coloquei ali também pela metade peguei um Kinder Bueno também coloquei ali no meio voltei a tampar até a borda com o mesmo brigadeiro e depois disso eu peguei essas bolinhas que eu tô mostrando aí pra vocês que, gente, elas são tão gostosas ai, eu adoro coloquei bastante ali em cima e daí eu também peguei um Kinder Bueno e coloquei em cima pra decorar peguei esse ovo de Kinder Bueno também coloquei numa caixinha e o resultado ficou assim ele também, gente, ficou a coisa mais linda do mundo então, gente, esses ovos que eu ensinei pra vocês são ótimos pra vocês darem pros pais de vocês pro namorado, pros amigos você vai fazer em casa sem esforço eles são super fáceis e você também vai economizar muito ao invés de comprar um pronto mas, pessoal, o vídeo de hoje foi esse eu realmente espero que vocês tenham gostado querem o ovo de colher de unicórnio? clica em gostei porque eu só vou trazer se esse vídeo aqui bater 10 mil likes até a Páscoa não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo eu tô esperando vocês lá no Instagram tá bom? gente, é isso o vídeo de hoje foi esse um super beijo e até o próximo vídeo, hein? tchau! tchau!